Você sabe me informar onde é que tem uma farmácia que tenha contonete pra mim botar num... pra limpar o radiador do micro-ondas que faz linha pra Tocantins e pra Palma Na rua, na rua não me informa Na rua, na farmácia É, aqui não tem, na rua Onde é que tem aqui uma oficina que tenha motor de ônibus que eu possa botar na mobilheta, adaptar pra mobilheta que é pra mim trabalhar de mototaxi Ih, agora você falou, você sabe tudo isso na rua Só na rua? Porque aqui tem a oficina, só de motinha pra gente a moto Ah, tá certo Onde é que eu encontro aqui maionese pra passar no ferimento de um jumento que foi botada uma cangaia e se feriu, sabe? Ih, pai, não tem nada aí na rua Dá tudo na rua Dá tudo na rua, que não tem nada, né, hein? Não tem nada, tá bom Então tá bom, pois Eu vou procurar, viu? O que acha aí? Você acha tudo isso na rua? Aqui não tem nada na arueira? Aqui só tem uma oficina ali de um cara que ajeita refrigerante ali Onde é que vende panela? Onde é que tem jogo de panela? Que tem ar-condicionado, que pega pressão que seja inoxidável de inox ou de prata? Não, não, não De prata, é pequeno Mas, pai, aqui não tem nada aí? Não tem nada aí Eu tenho nada disso, pai Aqui é um negócio de divino, rapaz Mas aqui é o rabo da copiária Aqui não tem nada aqui, pai? Aqui no rabo da copiária Aqui não tem nada Tudo difícil, ô meu Deus do céu Aqui só tem o pão pra gente comer um pãozinho de padaria Ah É, o viscórdio Mas então Farmácia que tem que vende motor de imobilhete pra botar numa carroça, não tem não? Não, não tem disso não Mas meu Deus do céu Aqui é uma coisa difícil, não? Tem nada de dizer Bom, então tá bom Pois valeu Obrigado Dá uma boa tarde Fica com Deus, viu? Eu vou ajeitar pra botar uma loja aqui Vendo tudo aqui Ah, pode botar Eu vou botar uma loja aqui Eu vou botar uma loja aqui Igual aquela que o Zé Totinho Que vende tudo Vende tudo, de ferro velho De ferro velho tudo Porque aqui não tem É Porque não tem nada do que eu perguntei Aqui não, aqui não Pronto Valeu, fica com Deus, viu?